Para melhorar o tempo, agora você se destrói, tudo na hora de eliminar, marco linda e no Canal Rei Dami do Youtube A partir de agora mais um vídeo, mais um trabalho Estamos aqui na cidade de Caruaru Vamos fazer uma pegada aí com a galera Pra saber os preços da carne, né? Passeio de Natal, hoje é um dia de festa Pra todas as famílias brasileiras e por que não dizer Caruaru, né? Minha terra natal A partir de agora mais um trabalho, estamos aqui de frente ao mercado livre, improvisado Já que o outro está em reforma A partir de agora mais um trabalho do Rei Dami do In, tamo junto, vem com a gente O movimento da feira, vamos fazer uma pegada com o preço da carne Aí ó, eu agradeço a turma que acompanha a gente Saber o preço das carnes pra você Qual o preço da carne na sua região? Vem com a gente Olha, tá aí a carne aí, ó Mercado improvisado Movimento muito bom nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Só pra você entender, nessa rua aqui ficou a rua De Chaco, a rua de feijão Ração animal Vamos fazer uma pegada com os preços da carne O meu quadro de marco Olha, tá aí os preços da carne aí Essa carne de churrasco, ele disse que é R$ 28,00 Ô irmã, a carne tá guisada, é quanto? R$ 24,00 R$ 24,00, né? E a sem osso? R$ 35,00 R$ 35,00 A gente agradece aí, tá aí no início da feira de carne A gente agradece a senhora aí Um abraço, viu? A carne é R$ 36,00, sem osso A gente segue nessa pegada aí pra você Comparar os preços da carne Pra vocês E meia da com osso é R$ 24,00, hein? R$ 24,00 R$ 24,00 Tá aí o movimento aí da feira Vamos dar um giro aqui pra cá Pra essa outra banca Ó A gente segue na pegada com o YouTube Se inscreva, dê o joinha Olha aí, ó Aqui é R$ 20,00 O churrasco? Acho que é R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 do churrasquinho ali, ó Valeu, minha joia A gente agradece aí, tamo junto Bom dia, né? Bom dia Meu querido, como é que tá o movimento? O movimento a nível desse ano Pra o ano passado Foi melhor ou esse ano? O ano passado foi melhor Esse ano tá mais caro Tá mais parado? É Mas os preços é até mais caro da carne, né? Agora tá mais caro Houve alguma redução? Não, não Vamos dizer, carne com osso R$ 24,00 É, justamente E sem osso? Sem osso R$ 37,00 R$ 37,00 Então, na sua opinião O movimento tá mais fraco Que do ano passado? Tá, bastante E é, né? Essa mudança aqui foi positiva? Foi A mudança pra cá foi positiva? Foi não Foi não? Caiu muito Caiu 50% nas vendas Ok, a gente agradece, Douglas Um abraço, viu? Tamo junto A gente segue aí na pegada aí Dos preços No mercado Mercado da carne aqui na cidade de Caruaru Tá aí, ó Tá quanto preço aí, minha joia? Quanto? R$ 25,00 R$ 25,00 Carme pagisado, né? É E sem osso? R$ 36,00 Porco A R$ 18,00 Segue o movimento E aqui é R$ 20,00 Aqui, ó R$ 20,00 Segue o movimento A gente agradece a você Inscreva o nosso canal Dê o joinha Aí, ó Bom dia Me diga uma coisa O movimento tá melhor do que o ano passado? Tá Tá melhor do que o ano passado Tá melhor? Tá melhor O que é? Tá O quilo tá R$ 20,00, né? É, R$ 20,00 E o filé do porco tá quanto? O filé R$ 40,00 o quilo Nesse período O que é que mais se vende, parceira? É Bisteca de porco Costela e pernil Passar, né? É O pernil Sarapatel Eu tenho de tudo aqui Então Quando vim aqui visitar Procura o senhor por aqui Dezembro o porco, hein? E o zé do porco A melhor carne da cidade do Brasil Ave Maria E do mundo inteiro Valeu, minha joia Um abraço aí E aí, tudo bom? Sim, faz assim Beleza, tamo junto Tão junto, com o Lula Valeu Segue na pegada aí nessa manhã Direto do mercado de carne Na cidade do Caruaru Aí, ó A pegada é essa, né? E chegou Tá a conta sem osso? Com osso R$ 23,00 R$ 23,00 É aí E a senhora está a quanto? A senhora está a R$ 35,00 Cochão móvel R$ 35,00 Olha aí, ó Olha a bisteca aí, ó R$ 30,00, né? R$ 30,00, né? Olha aí, ó Valeu, minha joia Um abraço pra tudo Olha aí, segue aí o movimento Puxa a linha, né? Quanto? R$ 27,00 R$ 27,00 Tá aí o movimento aí da feira A gente agradece, segue em frente Tá aqui de R$ 35,00 Sem osso Pra um churrasco Mas meu quadro José acabou de comprar Não foi, José? O que é que tá achando dos frutos? Azoado Azoado, né? Não tem jeito mesmo, né? Não tem jeito mesmo Ok A carnezinha Tudo pode faltar Mas tem que ter uma carlinha Passada na praça, né? Especialmente hoje Valeu, minha joia Um abraço pro senhor, viu? Tamo junto Obrigada Direto do mercado público Na cidade de Caruaru A gente agradece aí Tá aí, ó Eco Tá aí, ó É 28, tá, Sadeco? 28, é? É 28 28, 26 reais Tá aqui, ó A carne de bode E carne de carneiro Que é especial Aí, ó Tá aí o movimento Entre 20 16 16 e 20 Tá de 16 a 18 Aí, ó Direto da feira aqui Nessa manhã Bom dia, né? Como é que tá as coisas hoje? E as vendas? Tá melhor do que o ano passado? Tá, tá fácil Tá caminhando, né? Tá caminhando É Os preços variam do bode Entre 18 a... É Entre 26 a 28, né? Entre 28 a 30 Olha aí 30 reais, né? Isso Valeu, minha joia Um abraço, viu? Tamo junto 30 reais da buchadinha Aí segue por aqui, ó Tem a carne de porco Tá aí, ó A gente segue aí nessa pegada Além disso, é quanto você falou? 20 20 20 reais E o buchinho 15 Aí tem aqui, ó E tem a mão de vaga que custa 20 20 Olha aí, ó 20 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 25 20 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 21 21 22 É 11 reais o quilo É matriz, né? É matriz, né? Ó, tem matriz Tá lá o movimento aí, a turma não para E vem com o par também, né? Quilo de asa, subcoxa, colchinha Aí, ó 11 reais E a matriz é quanto? 10 A matriz é 10 Aí, ó Como é que fica aqui o movimento aqui, ó Direto da cidade de Caruaru Tá a turma aí trabalhando E a gente tá aqui na 10 e segue em frente 11 reais o quilo da galinha Aqui, ó Você compra o bucho Ajeita tudo Tá aí o movimento Olha ele aí, ó Tá aqui, ó Toma aqui em Dona Selma Aí, ó Coisa boa aí, ó Vamos dar um giro aqui Vamos dar um giro aqui Aí, ó 20 reais a mão de vaca Vamos aqui no... Aí 20 reais E o fígado custa 18 reais E o fígado custa 18 reais Aí, tá aí o movimento aí da feira Muita gente comprando Direto da feira de porco Direto da feira Do mercado de carne aqui na cidade de Caruaru Aí, ó A pegada aqui é essa Muita gente comprando A gente agradece a vocês Nessa... O camarão, né 24 filé E a sardinha 20 Isso Aqui é 20 reais, né E o peixe 20 reais Tudo 20, hein Vem aqui pra banca da minha com a sua nome, né Dona Edith Beleza, minha joia Ô, Gerembia Gerembia, corta a mão dessa 20, hein Vem, Gerembia 20, me rei Tá aqui, ó Tá aí o patrão dando grau aí, ó Aí, estourado aí, ó Olha ele aí A gente agradece aí A dama o trato aí, ó Tem que limpar a gremia Tem que ajeitar aí, ó Aí, meu patrão A gente chega aqui direto da feira Do mercado de carne aqui na cidade de Caruaru Nessa pegada Para o nosso canal no YouTube O Rei da Mendoim Aí, ó Quanto? O pequeno? É De 10, de 12 A traíra A traíra é 15 reais E esse aqui é 15 Muito bem Seu nome é? Seu nome é? Meu pai do Felipe, aí, ó Valeu, Felipe Tamo junto Ó, e desse lado segue A pegada, né? Aí, ó Aí, irmã Aí, ó Tá quanto quilo? 15 reais 15 também, né? Aí, ó E é? Seu nome é Dona? Dona? Dona Leão Dona Leão Valeu, Dona Leão Um abraço, viu? Tamo junto Canal Rei da Mendoim YouTube A partir de agora Mais um vídeo Tamo aqui de volta A Feira de Chaque Na cidade de Caruaru É um dos vídeos Do nosso canal Bem assistido A partir de agora Mais uma pegada Para o nosso trabalho No YouTube O Rei da Mendoim Tamo junto O nome é diferente O meu padre Tem de 42 42 Tem de 30 30 reais Tem de 40 Tem de 40 conto Aí E tem a calabresazinha Por aqui, né? Calabresa de 20 Pé, digamos, 24 Certo Seara de 23 Vem pra cá, né? Aí, ó A gente agradece aí Tá aí a pegada aqui Essa aqui é quanto também? Essa aqui é 40 Abertinho 40 me réi Tá aí, minha joia A gente agradece aí Tamo junto, viu? Valeu Pronto Nilda É a segunda barraca aí Gente Não acho estranho Porque é uma reforma Que tão fazendo, né? Né, Nilda? Tá aí, ó Essa carne varia também De entre 30 E 35 reais também, né? Aí, ó É no início aqui da feira A gente agradece a você Aí, ó Vai fazer a feijoada Dona Nilda Tem tudo aqui o material Já, né, Nilda? Tem o feijão branco Pra drobadinha Tem a fava Tem aqui, ó Feijão tá a quanto quilo hoje? 9 reais Aí E a favinha Pra fazer a drobadinha Branca 10 reais A gente agradece aí Segue em frente Tá aí a pegada aí Nessa manhã De sexta-feira Véspera do Natal E a galera tá aqui, ó Sempre comprando A gente agradece aí Tamo junto Pegada Mais um vídeo Do nosso trabalho Estamos aqui Mais uma banca Diferenciada aqui, ó Tem chá de 40 reais Tá aí, ó 40 Essa outra aqui é de quanto? Deixa eu ver Gira pra cá 30 mirré Aí Tem aquela especial De 43 conto, né? Cupim Cupim é diferenciado, né? E tem todo o material aqui Pra você fazer Aquela velha drobadinha Aí, ó Tá aí a pegada aí, ó Tem um camarão Então, em plena véspera do Natal Pra fazer a ceia por aqui Tá ali meu cupim de lúcio A gente segue em frente Na pegada aí pra vocês Bom dia, né? Bom dia Satisfação Mais uma feira Me diga uma coisa Satisfação é nossa E como é que tá as vendas Desse ano A nível do ano passado? Tá bem Bastante gente Bastante turista A feira mudou É do sábado Não tá sendo nascer A gente tem véspera do Natal Mas tá tudo bem, graças a Deus As vendas sempre acontecem Apesar da dificuldade, né? Com certeza Mas o povo sempre vem Não deixa de vir não Sempre vem Precisear o chá Calabresa 14 Vamos desejar agora Feliz Natal pra turma boa, né? Pra todo mundo Paz, saúde Que essa pandemia passe E que a gente continue com saúde Aqui a banca é? Do nome? Márcio Banca do Pá de Barraço Tá aí a turma boa aí Tá aí o movimento aí A turma todinha aí Tá ali o homem ali chupando suco Bebendo suco, hein? É, juninho Valeu, juninho Tamo, jora Já iniciando nosso trabalho Aí tem um feijãozinho Macaça de R$6 A favinha tá de nove, hein? Não, feijão Macaça é aquele lá Sete, né? Sempre verde Sempre verde Fava Fava Feijão gordo Tem aqui o feijão rosinho Feijão da drobadinha Feijão dobradinha Feijão preto O quilo da farinha tá por R$4 Tá aqui, ó Praticamente é a terceira, quarta banca Nesse início de cá, né? É Tamo junto Ele, né? Ó a coisa boa ali Especial Aí, ó Top, né? Marca de qualidade Aqui em Lúcio tem tudo Produto pra fazer aquela velha drobadinha Fazer também A feijoada, né? Aí, ó Tem vários tipos de carne de chá A venda aqui também, ó Aí, ó Isso Aí, ó Cháquezinha picadinha também R$30 E tá aí E a cháquez varia de R$36 a R$40 R$38 Todo preço De R$42 também tem Bom dia, né? Bom dia, Nilce Mais um ano Agradecer a Deus por tudo, né? Ô Lúcio, como é que foi a pegada aí Se o indivíduo quer fazer uma feijoada diferenciada Iniciando com um quilo de feijão preto Como é que foi a... Um quilo de feijão preto Você tem que botar dois quilos de carne, né? Variar Dentro do pé de porco, orelha Dois quilos entre si? É Pra ficar bem recheada a feijoada Ok Então já fica um negócio bacana Fica, fica bem recheadozinho Fica legal Dia de hoje O que mais venda assim Pra o pessoal fazer a ceia aqui na tua banca? É o bacalhau O bacalhau desfiado O bacalhau inteiro E é, né? É Mas rola o prato da feijoada à noite ou não? Também, né? Pra quem gosta de barriga cheia, né? A drobadinha também é presente, né? A drobadinha também é presente Ok É, uso bruxo, boia, chá cortadinha, calabresa, bacon Você quer mandar um abraço pra quem hoje? É pra Robson de Salvador Olha aí Viu o vídeo Até hoje é cliente seu, é? É, cliente através do rei da amendoim, né? Ok Mandar um abraço aí pra ele Um abraço E além disso, desejar um Feliz Natal pra turma, né? É isso aí, né? Valeu, minha joia Tamo junto E a gente na pesquisa De preço Nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Gente, inscreva no nosso canal Dê o joinha Tamo com o vídeo direto da feira De chá que aqui nessa manhã Na cidade de Caruaru Tamo junto Segue em frente Nessa manhã Direto da feira de chá que Feira livre na cidade de Caruaru Vamos fazer uma pegada agora Com a casa da chá que aqui, ó A gente agradece a você Tamo junto Final de ano Tá trazendo A chá que suína, compadre É diferente Olha aqui, ó O preço custa Quanto, compadre? O quilo dá 27 Ó, 27 reais Tem a ponta de agulha aqui, ó Por 32 reais Essa outra 40 mirré 42 conto E essa outra Que o patrão já girou pra lá É 40 mirré Aí, ó Aí, ó Top demais, né? É show Bom dia Satisfação Nessa data especial de hoje Tem que ter uma chá quezinha, né? Tem que ter pra aumentar a merenda, né? Olha aí Exato Mas tem que ter uma chá quezinha à noite também É bom É bom? Tira o salzinho Bota pra assar, né? Passar E a gente, ó É bom demais O que é que tá achando dos preços? Principalmente salgado Mais salgado, né? Mais salgado do que já é a chá Que era carne de chá que antigamente, né? É Hoje é o ouro, né? É ouro e pó Hoje tem mais nada barato Ok Vamos desejar um filho natal pra turma agora? Que Deus abençoe a todos, né? Amém Só ele é quem pode dar jeito Valeu, minha joia Tamo junto Tá por 31 reais Ela assim, ó Ponta de agulha, 32 Essa também tá por 32 Essa aí, 37 reais Aqui na casa da chá Dianteira, 37 E aqui só o filé Colchão, 42 Aí, ó Sai a equipe aí, ó Tá meio ocupado de junho Aê, Jô E aí, lá aí, ó E o outro é? William William Turma da equipe aí da casa da chá Tamo junto Mais um ano Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Com certeza E agradecer os clientes Aqui da casa da chá, né? Exatamente Agradecer a Deus primeiramente Todo o livramento que ele nos dá Se Deus quiser Estarem mais um ano junto Um abraço a Deus Ô, Júlio, vamos deixar bem claro Que quem quiser ligar Vocês têm preço de engrosso também, né? É, tem uma loja Que é o preço de engrosso E aqui é no 40 Contato telefone pra ligar Contato é 90 8913-3199 Quem quiser comprar engrosso, né? Não, engrosso é o da loja Mas aqui já tem Aqui já tem toda a informação já, né? Informação Valeu, minha joia Um abraço pra você, viu?